A sua avó tem parenteses com a avó do Lucas? Não, todo mundo pergunta. Parece demais, pô. Porém, você sabe que a gente mora... O quintal da avó do Lucas é o quintal com a casa da minha avó. Eu sei, eu tô ligado. Então, foi todo mundo criado juntos. Como foi a sua infância, você e o Lucas, hein? Que eu fui babado. Foi babado. Lucas é esse tipo de pessoa desde criança, assim, batalhador, querer fazer as coisas. A gente tinha uma banda. Eu não lembro o nome da banda. Mas temos que a gente dançava bastante, que era H2O. E eu não me esqueço o passo. O Lucas era o cantor. E a gente agora dançava. Era bem assim, ó. H2O. H2O. O Lucas tinha o cabelinho de... Esfranjinha. É, surfista, né? Cabelinho de índio, né? De índio. Era lindo. Sempre batalhador, meu amigo. Sempre sonhou, assim. E ele, o que bota na mente, ele coloca em prática. Desde pequeno. Tinha o circo também. Partiu do circo? Ele era o dono do circo. Empreendedor nato. A mãe dele ajudava, porque a mãe dele faz muitas coisinhas, assim. Ela gosta de criar as coisas. Ela fazia as roupas, fazia as coisas. A gente cobrava 10 centavos pra pessoa que assistia. Era. 10 centavos. Já era empreendedor. Mas 10 centavos naquele tempo era muito... Era muito... Ah, era mesmo. Dá pra comprar 3 balas, 3, 4 balas. Dá pra comprar 4 balas. Bocada de coisa. Pipoca. Ah, a gente juntava. Era muito legal. Foi uma infância muito boa. Uma infância que hoje praticamente não existe mais. Não, praticamente não existe. Porque existe esse mundo de tecnologia. As crianças não brinca mais na rua. Lá no meu bairro, graças a Deus, ainda tem bastante criança que brinca. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa boa. Se soubesse o quanto é bom, o quanto é gostoso, não desperdiçaria. Porque a minha amiga, ela, em São Paulo, ela ama. Ela veio aqui pra Penedo um tempinho, trouxe o filho dela e deixou ele lá na casa da avó de Lucas. E ele brincou, correu na rua. Brincadeira raiz. É, porque lá em São Paulo eles ficam no apartamento. Fechado. Fechado o tempo todo, com a bexiga no celular. Brincadeira boa é quando você brincava. O tampão do dedo arrancava e chorava. Eu subia em bandeira, chupa a manga, pita ao sete. Tinha um negócio que você botava assim na areia. Aí quem derrubasse... Cuscozinho. Cuscozinho. Aí eu tava burro. E eu sempre no meio. Burro nas costelas. Burro nas costelas. E Luca já andava com você nesse tempo assim? Já. Já andava. A única pessoa... Tiaguinho. A única pessoa que não era tão assim entre a gente era o Babau. Mas porque o Babau sempre foi o mais velho. Então ele sempre ficava mais na dele. Já tava namorando já. Ah, já ficava mais na dele. Agora eu, Tiago, Lucas e o resto dos meninos lá das primas dele. Eles sempre fomos juntos. Eu e Tiago, principalmente. Assim, a gente andava. Porque é parecido, né? Sim. É, a idade e tal. Mas foi isso. Eu jurava que tu era de certeza da família do Lucas. Tem que ser um... Não, mas a gente se considera, tipo, prima. Não só eu e ele e os meninos, mas toda a família dele. É porque já vem de muito tempo. Porque mora todo mundo ali. Mora todo mundo ali na Castro Alves. E aí foi crescendo todo mundo junto. Eu com as primas dele. É tudo praticamente família. E aí eles me consideram. Eu considero elas também. Não só ele, mas só a família toda. É tudo que eu chamo a mãe dele de ti, às vezes. E por aí vai. Quando o Lucas resolveu ir pra internet, ele chamou você junto. Bora, Glaciela? Não foi bem assim. Como foi? Vocês cresceram junto. Não foi bem assim. Ele conheceu o Carlinhos. O Carlinhos sempre apoiou o Lucas. É porque ninguém sabe, mas o Carlinhos não imaginava que ele ia crescer tanto como hoje. O negócio dele era o Lucas. É tanto que, antigamente, o Lucas tinha mais seguidores que ele. O Lucas tinha 30 mil seguidores. Era mesmo? O Lucas tinha 30 mil seguidores e o Carlinhos tinha menos. Mas o negócio do Carlinhos era colocar o Lucas... Na frente. Pra crescer. Vai. Na frente, foi. E aí levava ele pra Maceió, não sei o quê. Sempre batalhando junto com ele. Mas aí Deus fez da forma que tinha de ser. Cresceram os dois juntos, graças a Deus. E aí eu sempre fui... Uma menina, como é que eu posso dizer? Bem... Não ousada, mas bem rebelde. Sim. Apesar de pouca idade, eu tenho 22 anos. Novinha. 22 anos, vou fazer 23 em agosto, dia 18. Apesar de pouca idade, eu já passei por muita coisa, já vivi muita coisa. Desde, sei lá, ficar com muita gente, de se envolver com pessoas erradas. E aí, quando ele conheceu o Carlinhos e começou nesse negócio de crescer, que não existia Instagram. Não já existia. Ah, existia, que ele tinha 30 mil seguidores. Mas não era nessa proporção. Era só foto que rolava. Era só foto. Não era nessa proporção. E aí, Carlinhos me conheceu através dele. E aí ele olhou pra mim e falou com o Lucas, eu vou mudar a vida dessa menina. Eu participava de uma torcida organizada. Vixe, minha nossa senhora. Qual era essa torcida organizada? Mancha azul. Vixe, olha. Mancha azul. É assim, não é assim? Não, é assim. Assim, né? É. É porque tem uma que é assim, hein? Assim, acho que é trovão azul. Trovão azul, né? Aí tem CV, que é que é CV. É um monte de parada, tô ligado também. Aí eu fazia parte de uma das torcidas organizadas. E aí eu me vestia, eu botava o short do núcleo feminino. Como é que dizia antigamente que eu fazia isso? Era Maria Homem, era? Aqui era assim como era? Maria Chuteira, não. Não, Maria Chuteira é quem gosta de bola. Não, é quem gosta de jogador. Ah, não sei, não. É alguma coisa assim. Eu sei. Eu tinha tido homem sendo que tá um... Em mulher, mas eu também sei que eu não tô lembrando. Aí eu me vestia toda de mancha azul. Era short da mancha. Era blusa do núcleo feminino. Apresentava mesmo. Pulseira. Ken, né? Eu usava muito. Ei, Ken, né? Era o meninão. Era doida. Doida, doida, varrida. E metida malandra. Bermudona, aqui no joelho. Não, não, não. Não, era coladinho. Que negócio de borrida. Entenda malandra. Tipo assim, se mexer comigo, a nega tinha medo de mim. Aí, o Carlinhos disse ao Lucas que eu era muito bonita. Não tinha que estar nesse meio. Nada contra, mas tinha outros olhares pra mim, sabe? Outros propósitos. Outros propósitos. E ele disse, eu vou mudar. Vou trazer essa menina. Quero que ela cresça junto com a gente. E aí começou. Graças a Deus. Eu sou grata eternamente a eles por isso. Porque, talvez não. Se não fosse Carlinhos e Lucas, eu não sei como eu estaria hoje. Se eu estaria viva. Se eu estaria fazendo besteira. Já que você vinha do mudão lá, ele tirou. Já que eu vinha do mudão. E eu namorava com pessoas, assim. Da pesada. Da pesada. Então, ele tirou você do poço. Do poço. Do poço mal. Do poço. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Nenhuma. Aí não pode negar a origem, não. Eu tenho 22 anos e isso aconteceu, acho que desde os meus 15. Cara, o cara sabe sobre essa história legal, tá vendo? Desde os meus 15 anos. Muito nova. E quando eu tinha 15 anos, os meus 14, 15 anos. Como eu sou, tipo. Quem olha pra mim, não diz que eu tenho 22. Dá mais. Dô não mais. Dá não? Tem jeito nenhum. E aí eu sempre fui uma menina de 14 anos, mas sempre mulherão. Sempre tive corpão. Sim, alta. Alta. Nunca ninguém olhava pra mim e dizia. Essa menina tem 14 anos. Sempre achava que eu tinha mais. Então, assim. Foi bem babado, mas... Sim, chegava no lugar. Era de maior. É, tranquilo. Eles... Ninguém dizia que eu era menor de idade, não. Caralho. Tchau. Tchau.